Aí eu tava pegando o celular de tudo certo pra tretar aqueles bichos lá, que só aparecem as cabecinhas. Aí me aparece isso daqui. Cara, eu não acredito nisso. Deixa eu pegar o cavocador que tá banguela. E vamos cavocar aqui. Tem um abacate no meio da silagem. Eu vou levar pra casa ver se é bom de comer, né? Não sou besta nem nada. E se não é bom, né? É, não tá com cara de tá bom. Deixa eu pegar o meu acessório aqui. Peguei o meu acessório e vamos cortar. Aparentemente tá bom. Bão, né? Em formato de silagem, né? Porque... Peraí que eu vou abrir ele. Pronto, abri, ó. Ele tá bem durinho. Só que tá bem aguado, ó. Você aperta. Ele tá bem aguado. E eu tirei um pedacinho pra provar. Tem um gosto meio assim, né? É quase que nem o gosto da silagem, só que com gosto do abacate. E ele tava verde, por isso que... Que tá durinho ainda. Porque se tivesse maduro, eu não sei se ia... Se ia aguentar até agora. Mas enfim, tem um abacate aqui. Não é o da silagem e é isso. Deixa eu tirar o caroço. E ele tá bem quentinho ainda. Um caroço. Que legal. Vou jogar pros boi. Boi! Pega! Meu Deus, deu na cara do boi. E nem foi lá pros boi. Caiu em outro lugar. Tem outra metade. Pega, boi! Tá comendo? É, tá bom. Deixa eu pegar a outra metade e jogar pro outro boi. Tá. Mas pega, homem! Acabou que eu tô com vontade? A outra tá com cara de que gosto. Mastiga! Enfim, os boi comeram. Eu tô com vontade. Obrigado.